Bom dia pessoal! Bom dia gente! Chegou o dia de buscar os netos na casa deles, buscar os netos e a filha. Isso! Porque uma vez por semana a gente vai buscar eles lá pra almoçar, tomar o café da tarde, a gente brincar à tarde. Isso! Faz parte... Hoje é o dia de ir lá. Hoje é o dia de buscar os netos e a filha. Para quem está chegando no canal agora, vendo o vídeo pela primeira vez, nós somos do canal Prazer em Viajar. Prazer em Viajar. Eu sou o Liba. Eu sou a Fátima. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe, viu? Mande sugestões. Vamos lá, né? Vamos com a gente lá buscar os netos, né? Isso! Estamos aí na expectativa para o mês que vem, se Deus quiser. A gente dá uma saídinha. É, precisamos, viu? Vamos juntos fazer uma pequena... Uma pequena viagem. Viagem. Uma aventura. Uma aventurazinha aí pra poder sentir o gostinho, né, gente? Mas tá ótimo. Mas tá bom, graças a Deus, né? Agora com a... Muito bom. É, nessa ida agora, nós vamos passar na... Na sorveteria. Não sei se a gente... Acho que a gente vai passar na volta, né? É, na volta a gente vai passar numa sorveteria. É, a gente pega os netos. Os picolézinhos pros netos, quer dizer... E passa na sorveteria, compra os picolé. É, de chocolate. Isso! Compra os picolézinhos e tá com maravilha, Lilia. Isso aí. Legal, né, pessoa? Legal, legal. É, viajando a gente tá feliz e sem viajar a gente tá feliz também. Isso mesmo, né? E vamos com a gente aqui. Legal. Tá um tempo bom. Tá um tempo bom, graças a Deus, né? Muito legal. A gasolina subiu pra caramba aqui, viu? Muito, muito, muito. Ainda bem que eu abasteci... É... Assim, antes do aumento... No mesmo dia do aumento, né? Eu abasteci e depois que eu abasteci, duas horas depois, todos os postos aumentaram o preço. Aumentaram o preço e aumentaram muito. Agora a gasolina média de Ribeirão Preto tá de R$ 6,80. R$ 6,80. E tivemos a benção também de comprar o bujão de gás mais barato. Também, no mesmo dia. É verdade, é. A gente abasteceu o carro e comprou o bujão de gás. E compramos o bujão de gás mais barato. Maravilha, né? Eu vim dizer agora que tá R$ 125,00. Nós pagamos R$ 110,00, graças a Deus. É, isso aí. Né? E vamos juntos buscar a filha e os netos. Vamos nessa festa juntos? Vamos lá. Vamos. É a festa? É a festa do sorvete hoje. Legal. Vamos nós. Vamos nós. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até daqui a pouco. Vamos juntos nessa aventura aí, tá bom? Tudo de bom. A dona Luz ficou em casa preparando o almoço. A dona Luz é uma benção, viu? É uma benção. Minha mãe. Tá lá preparando o almoço pra... Quando a turma chegar... Ela chega... Ela chega querendo almoçar. É. Né? Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado. O pessoal ainda tá usando esse... Esses panfletos, né? Esses panfletos na rua, mas isso na... Propaganda hoje tem que ser na internet mesmo, né? Uhum. Porque quem quer comprar alguma coisa não tem em casa uma gaveta cheia de panfletos. Fala assim, eu vou procurar nesses panfletos aqui a loja que tá vendendo o produto tal pra ver e tal. Não. Não. Agora... A gente... Vai no Google. Vai no celular e pesquisa na hora. Agora, se tiver disponível a informação, a propaganda, a pessoa acha. Agora, esse negócio de panfleto, isso aí, velho, é igual o jornal. Eu vou comprar um jornal. Eu vou na banca comprar um jornal. Isso, né? Acabou, né, essa... É, não... Já era essa. Não dá mais tempo pra isso agora. Pelo menos, enquanto durar a internet, né? É. Agora, se acabar com a internet, aí volta a... Mas se acabar com a internet, é um atraso muito grande. Aí voltar a escrever em papel de pão. Aí já vai ser um atraso. Botar o lápis na orelha. É. E volta às bancas dos jornais. É. Mas não tem mais esse negócio de... Essa necessidade de ficar só dando panfleto na rua. É meio fora de foco. É. Né? Aham. A gasolina aqui tá seis e trinta. Eu abasteci agora... Depois que eu fui pro Carrefour, eu abasteci a seis e dezoito. Seis e dezoito? Seis e dezoito. Mas foi... Assim, um achado, né? Tá subindo, né? De novo, né? É, até que tá suave, porque já teve seis e cinquenta. Já. Agora a média tá seis e trinta mesmo. Aqui tá seis e trinta. Trinta e trinta. Se abasteceu lá no Carrefour mesmo? Não, eu abasteci num posto ali perto do hotel... Hotel Inha ali, eu não sei como é o nome daquele hotel ali. Da luz da Cunha. Dan, hein? Dan. 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 Hotel Dan Inha. Olha o ônibus. Eu vou virar à direita. Mas não vou ficar atrás desse ônibus até lá. Tá muito caro o combustível, né? Muito caro o combustível, né? E... A gente tem que fazer o que pode, né? O que dá pra fazer. Tem tudo possível, né? Mas é aquele negócio, viajar barato. Sempre com essa meta, né? Se o combustível começar a subir demais, acho que o jeito que tem é a gente viajar de mochilão, viu? Mochilão, andando pela estrada. É, porque a gente não vai parar de viajar porque a gente já passou quase dois anos recluso dentro de casa. É verdade. Agora, né? Temos que aproveitar as oportunidades dentro das possibilidades. É. Isso mesmo. Né? É. E fazer o que dá pra fazer, né? É, porque a gente gasta mais o combustível, né? É, mais o combustível. Comida a gente faz no carro. Comida a gente... Café da manhã também. O que tem que comer em casa, come na viagem, né? Na viagem. E... É... Dorme no carro também. É, a gente se vira. E vamos... Vamos lá, né? Vamos lá, se Deus quiser. Tá aqui o piso, né, mano? É, é, é. Pesce que vem vai surgir uma oportunidade boa pra gente. E a gente... Até lá a gente vai conversando, vai... É... Trocando ideias, né? Mostrando... Vai ter uma preparação também, né? Pois é. Mande sugestões, né? Comentários, comentem aí. É. Deixe o like. O like sim, ó. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, é mil vezes menor do que a... Agora apareceu uma grande ali, ó É, agora apareceu uma grande ali É a mãe e a filha Parece umas formigas grandes, né, Pedro? As formigas grandes cavando, ó E essa pequeninha aí, trabalha pra caramba também, viu, ó Olha aí, olha aí, ó Estão cavando buracos Chegou o sorvete, Mari? Chegou o sorvete? Chegou o sorvete O sorvete, 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 sorvete Sorvete, sorvete Olha, temi, blu, blu, blu E aí, ó, e aí, ó E aí, ó, e aí E aí, ó...